Com o dedinho na boca Catinha apaixonada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha apaixonada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim Eu tirou de regressa, tá pensando que eu sou seu cavalinho Vou dizer pra si, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Agora eu me perdoço, eu vou me perdoar Tô tirando o meu cabelo de amarelo E agora eu vou ser de mim, senta que eu te quero Com Rubens укasul, cá mar ali, cla mar ali Eu quero chú, eu quero chá Eu quero chú, chá 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 Eu quero chú, eu quero chá Eu quero chú, chá 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 Também ter Fuck, ela tem tempo ficará Falando pra об fraga e vá, vai Que hoje vai fralho, точки de sua de beat E aí, nós falamos o quê? Nossa, mas se você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Mas se você me matar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu venho a sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Ser um carvalote E eu voltar no pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço O teu trago O teu trago O meu catão O meu criado O meu limite Não vai chorar Sou simples Mas eu te garanto Eu sei fazer Se eu te pegar Você vai ver Você jamais vai esquecer Se eu te pegar Você vai ver Você jamais vai esquecer Sua E aí Quem數? Se eu te carregar Você vai ver Se eu te carregar Se eu te carregar Se eu te carregar Se você ver Se eu te carregar Se eu te carregar Comigo Despacito Quero ouvir-te a beijos despacito Arribar as palestras de um laberinto Queria ser de um corpo Tudo bem no escrito Ela não anda Ela desfila Ela é top Capaz de revista Ela é mais mais Ela lança no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela não anda